No mundo em que vivemos um momento de pandemia, ao meio de notícias tristes, hoje falaremos apenas de vidas, vidas em abundância. Lorena, Luiz Fernando, Adassa, foram os novos poço-pedrenses que nasceram no hospital e maternidade Augustinho Cruzmarque. O médico-obstetra, ginecologista e mastologista, doutor Marcos Vieira, em um só dia realizou três cesarianas. Para ele, é uma missão emocionante trazer a esperança em novas vidas. No nosso município, nós vamos manter a assistência ao pré-natal a todas as gestantes e as quais necessitam fazer o bato para o município, ter seus filhos aqui no município, terão total assistência ao pré-natal. Agradeço ao gestor municipal também por nos dar toda a assistência medicamentosa e equipamentos para que esses partos poderão ser realizados no nosso município. A mamãe Ana Paula agradece ao doutor Marcos Vieira e toda a equipe médica por passarem tranquilidade em um momento inesquecível como esse. Muito obrigada, agradeço mesmo de coração pelo que ele tem feito. E a minha equipe. E a toda a equipe que estava ali junto também, fazendo com que eu me sentisse mais confiante ainda. E a ele, muito, muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer a ele e desejar meus parabéns para ele. Obrigado. Obrigado.